Respire mais fundo Enxugue a lágrima que insiste em rolar Tirando o brilho do teu sorriso Mostrando a dor que quer te fazer parar Saiba que você não está só A humanidade está vivendo este momento ruim Tantas pessoas na mesma situação Almas feridas sem achar a solução Respire fundo Olhe pra cima Pois Jesus Cristo quer sua vida transformar Curar a dor da tua alma E te mostrar que vale a pena prosseguir Que não é o fim da nossa história aqui Há um lugar que Ele preparou Um lugar onde iremos nos reencontrar E lá não haverá nem luto e nem dor Neste lugar maravilhoso lindo céu Só haverá amor Viveremos em comunhão Que esse tempo sirva pra nos ensinar É necessário mudar As nossas atitudes Ame mais Perdoe mais Perdoe mais Perdoe mais Perdoe mais Abraça mais Viva em paz Viva em paz Ore mais Ore mais Consagre mais Busque mais Busque mais Busque mais A face de Deus Saiba que Você não está só A humanidade Está vivendo este momento ruim Tantas pessoas Na mesma situação Almas feridas Sem achar a solução Respire fundo Olhe pra cima Pois Jesus Cristo Quer sua vida transformar Curar a dor Da tua alma E te mostrar Que vale a pena prosseguir Que não é o fim Da nossa história aqui Há um lugar Que Ele preparou Um lugar Onde iremos nos reencontrar E lá não haverá Nem luto e nem dor Nesse lugar Nesse lugar Maravilhoso Linho do céu Só haverá amor Viveremos em comunhão Que esse tempo Se vá pra nos ensinar É necessário mudar As nossas atitudes As nossas atitudes Ame mais Perdoe mais Perdoe mais Ame mais Perdoe mais Abrace mais Viva em paz Ore mais Consagre mais Busque mais A face de Deus A face de Deus À menos Juve A squeeze Jorigi Tentou A Estudiu À leaders